Cristiano Ronaldo nasceu na freguesia de Santo António Funchal, a 5 de fevereiro de 1985. Ronaldo, e está-me lembrando do presidente da América, Ronald Reagan. E pronto, depois Cristiano Ronaldo, e agora passou o sobrenome, Santos Aveiro, pronto, e assim ficou. Ainda criança começou a jogar futebol no Andorinha, passou pelo Nacional e acabou a formação no Sporting. Havia um miúdo com grandes habilidades, famílias muito humildes, e que precisava ser acompanhado, ganhar formação, etc. Foi viver para Lisboa sozinho com 11 anos de idade. A magia do seu futebol encantou o Mr. Alex Ferguson, que o levou para Manchester United por 15 milhões de euros. Jogou seis épocas no clube inglês. Conquistou títulos, entre eles a primeira liga dos campeões. Numa transferência polémica chegou ao Real Madrid a trocou de 94 milhões de euros, recorde na altura. Nos merengues já bateu quase todos os recordes e ganhou vários títulos. Venceu duas ligas dos campeões. É em Madrid que diz que quer acabar a carreira lá para os 35 anos de idade. É algo que eu quero, já referi muitas vezes. O clube também quer, mas só em breve é que vamos ter coisas mais concretas. Cristiano Ronaldo tem quatro títulos de melhor jogador do mundo e centenas de outros individuais e coetivos. É famoso, é a personalidade com mais seguidores nas redes sociais, namoradeiro e tem um filho, o Cristianinho, fruto de uma barriga de aluguer. Para além de estrela do futebol, Cristiano Ronaldo estreou-se como empresário hoteleiro, fazendo parceria com a cadeia pestana. Com 31 anos já ser hoteleiro, ainda continuo a achar que isso é um bocado estranho, ainda não consigo entrar na realidade. Como forma de homenagem da região, o Aeroporto Internacional da Madeira passará a chamar-se Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. E aí